Agora fechando o carro B10 deste domingo, nós estamos aqui no bairro Inirigo porque eu estou no automóveis binário da Manchester Catarinense, que atende todo o estado. Eles enviam para você o veículo onde você estiver. Automóveis binário tem as melhores ofertas, tem as melhores financeiras do mercado para provar o seu financiamento e tem também parcelamento no cartão de crédito. Aqui tem tudo de bom, é uma loja incrível e para esta semana as ofertas estão imbatíveis. Alemão, bom dia! Bom dia, imperdíveis as ofertas. Manda o WhatsApp 3278000 ou ligue para o nosso número 3278000. Muito bem, confere então comigo a primeira oferta do automóveis binário. Eu tenho para você este Renault Clio Hatch 1.0 2007, este é com ar-condicionado por apenas 13.900. Só 13.900! Apenas 13.900! Agora olha só, este Kia Soul 1.6 câmbio automático, ele é completão 2010 ao ano por 34.900, apenas 34.900 custou. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas do automóveis binário. Mais uma super oferta, Peugeot 408, este é um 2.0, ele é completão 2012 ao ano por 31.900. Apenas 31.900! Quer parcelar? Quer fazer financiado? Vem para cá, faz aqui no automóveis binário a melhor negociação com certeza. Você vai contar com a melhor equipe de vendas que vai proporcionar para você uma negociação bacana, vale a pena. Automóveis binário, mais uma super oferta, Citroën Picasso, este é um 2.0 câmbio automático, o ano é 2006 por 16.900, apenas 16.900. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta máquina, Ford Fusion. Este é um Titanium, é um EcoBoost 2.0 câmbio automático, 2014 de 78.900, que é a FIPE, aqui no automóveis binário, por 76.900. É diferença de preço, é parcelamento no cartão, as melhores taxas para quem quer financiar, aqui tem tudo de bom, alemão. Tem tudo de bom, e a nossa equipe de vendas está aguardando vocês, 3278 mil. Muito bem, quer trocar de carro? Então vem para cá, automóveis binário. Programa Carro Mendes volta, aqui na RIC TV Record, no próximo domingo, todos os domingos, das 9h30 às 10h da manhã. Nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis, esperando por você.